O que é piranha? 9, 10, para, depois joga na minha cara e faz Eu vou jantar, eu vou jantar O cara que mais assista na música não vence, né? Eu vou jantar, eu vou jantar Eu vou jantar, eu vou jantar O que é piranha? Rep unplug,Chat inor do YouTube Marca a escrita na música, na internet Ôvi que piranha? 8, 10, para, depois joga na minha cara e faz O que é piranha? 8, 10, para, depois joga na minha cara e faz Eu vou sentar, eu vou sentar Então vai sentando, então vai sentando Eu vou sentar, eu vou sentar Agora todas elas sentem aqui Que elas sentem aqui Agora todas elas sentem aqui Já sento aqui Vem que cague Bênque Cang Bênque Cang Bênque Cang Bênque Cang